Olá, meus amores! Hoje, sexta-feira, também temos aula de literatura, não é, crianças? Meus amores, o nosso livro de literatura, nós já finalizamos ele, tá? Lembra que o nosso livro do terceiro bimestre foi As Laranjas Mágicas? Já finalizamos todas as atividades do livro, inclusive já fizemos dois questionários no caderno. Então, nessa nossa aula de hoje, literatura, nós vamos trabalhar um texto no nosso livro de português. Então, peguem o livro de português de vocês, peguem também o lápis e a barracha. Abram o livro de português de vocês, crianças, lá na página 100, tá? Ó, página 100, vamos trabalhar aí. Tem um texto bem legalzinho, bem bonitinho, que vamos trabalhar agora. A formiga e a pomba, tá bom? Pegaram? Podemos começar? Livros de português, página 100. A formiga e a pomba, êxodo. Uma formiga foi à margem de um rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore próxima da água, arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto da formiga. Ela subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar as varas com o visgo perto da pomba, que repousava nos galhos alheia ao perigo, quer dizer, não estava vendo o perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha e isso deu chance para que a pomba voasse para longe, a salva. Olha só, viram que bonitinha essa historinha aí? Qual é a moral dessa história? Olha só aí no livro. Quem é grato de coração sempre encontrará a oportunidade para mostrar a sua gratidão. Quer dizer, se alguém fizer o bem para você e você ficar retribuído, quando ele precisar, você também pode fazer o mesmo por ele. E não só se alguém fizer, né, criança? Sempre que pudermos, a gente tem que fazer o melhor pelas pessoas. Ok, meus amores? Então, vamos continuar aí a nossa atividade de hoje de literatura. Entenderam, né? Então, a Tia Nova separou esse texto aí no nosso livro, que a gente ainda não tinha trabalhado, para trabalhar com vocês hoje aí na nossa aula de literatura. Você tem a imagem aí da pomba, né, da formiguinha na folha e tem a pomba aí ao lado. Observe as palavras que estão no texto aí, grifadas, né? Grifadas, né? Estão mais destacadas, mais escuras. Vamos ver o significado dessas palavras aí no vocabulário. A alheia, que se mostra indiferente, desatenta, né? A alheia é uma pessoa que não presta atenção, que está desatenta, não está vendo o que está acontecendo. Correnteza, fluxo de água geralmente forte e contínuo, flutuou, boiou, margem, borda limite, prestes, pronto, preparado, disposto, repentinamente, de modo repentino, inesperadamente, e visbo, visbo, qualquer selva muito pegajosa, tá? Ou visbo, tá bom? Então, agora que trabalhamos aí o nosso texto, que foi bem bonitinho, da formiga e da pomba, vimos a parte do vocabulário, vamos começar a fazer atividade juntos aí, vamos lá? Estudo do vocabulário, agora na página 100, tá, crianças? Nessas páginas 100, número 1, no diagrama a seguir, encontre o sinônimo das palavras do quadro. Criança, nós vamos procurar os sinônimos, tá, das palavras que estão aí nessa faixa roxa, tem palavras. Dentro do seu diagrama, você vai encontrar o sinônimo dessas palavras, tá? O que é sinônimo? Palavras que tem o mesmo significado, lembraram? Temos sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras que tem o mesmo sentido, e antônimos são palavras que tem sentidos diferentes. Nessa atividade, está pedindo o sinônimo dessas palavras aí, ó. Você tem arreia, correnteza, flutuou, margem e prece. Então, vamos procurar juntinhos aí. Como estamos fazendo a atividade juntos, a jornal já deixou aqui respondida, tá? É só você procurar agora no seu caso a palavra, vamos lá? Vertical, em pé, você vai encontrar aí, ó, alheia, tá? Não, desculpa, alheia é o contrário, tá? Alheia é desatenta, ela está na forma horizontal. A última palavra lá embaixo lá embaixo no seu diagrama, tá? Ó, circula aí a palavra desatenta, ela está na horizontal, é a última palavra aí do seu diagrama. Encontraram? Então, vamos para a segunda. Correnteza. Qual é o sinônimo de correnteza, hein? É fluxo, tá? Fluxo. Ok? Vamos lá. Fluxo. Você pode estar na vertical, está em pé, tá? Fluxo. Procura aí, está na vertical, está em pé. Agora a próxima. Flutuou. É o mesmo que boiou, né? Boiou, tá? Na horizontal, ó. Boiou, tá? É o mesmo que flutuou. Na horizontal. Depois você tem margem. Margem é limite, tá? Limite. Isso também está na horizontal. Procurem a palavra limite. E a última, prestes. Sinônimo de prestes é pronto. Pronto está na vertical, está em pé. Ok? Procuraram aí as palavras? Encontraram? Espero que sim, né? Bem fácil, tá? Então, agora vamos para o número dois. Escreva a frase com os antônimos das palavras abaixo. Agora é com antônimos. Antônimos é o contrário dessas palavras, tá bom? Você tem na letra A, desatenta. Desatenta, qual é o contrário de desatenta, hein? É uma pessoa o quê? Uma pessoa espértica, né? É uma pessoa que está ligada, que está antenada. Então, você vai procurar aí no seu dicionário. Agora é a hora de usar o dicionário, hein? Procure aí o antônimo de desatenta, tá? Ou então coloca no Google mesmo, na internet, procura. O antônimo de desatenta e escreva uma frase com o antônimo, tá bom? E depois o antônimo de pronto. Temos aí pronto, tá? O antônimo da palavra pronto. E faça uma frase. Por isso que eu coloquei aqui o número dois pessoal, tá bom? Porque vocês vão formar frases. Questão três. Qual dessas imagens melhor representa as varas com brisbo que o caçador pretendia armar para capturar a pomba? Pintia, tá? Foi a primeira. Essa primeira que a Tia Nau tentou fazer parecida, né? Mas não ficou. Mas dá para você entender no seu livro. Foi essa primeira, hein? Ou foi essa segunda aqui? Tipo essas cerdas que parecem mais uma cerdas, não é mesmo? E aí, qual dessas imagens? É essa aqui, né? A primeira. Então, você vai pintar essa imagem aí no seu livro. Por favor, tá bom? Pintem aí rapidinho. Continuando, agora nós vamos trabalhar o estudo do texto. Sobre o estudo da historinha que a gente acabou de ler. Número um. Por que a formiga estava prestes a se afogar, hein? O que aconteceu que essa formiga quase se afogou aí, meus amores? O que ela foi fazer aí? Ela foi beber água, não foi? A formiga, no comecinho da história, a gente viu lá. A formiga saiu para beber água, né? À margem do rio. E como a correnteza estava muito forte, ela quase foi levada, não foi? Então, é isso aí que você vai responder. Como as frases são grandes, a gente já deixou algumas respondidas aqui, tá? É só você copiar aí no seu livro, ó. Na número um aí. Vamos lá. Por que ela foi beber água na margem do rio e foi amassada pela correnteza? Então, essa é a resposta da número um. Copiem, por favor. Se estiver muito rápido, dá uma paradinha no vídeo, tá bom? Depois você continua a aula. Agora, vamos para o número dois. Quem impediu que a formiga se afogasse, hein? Na hora que a formiga caiu lá na água. Quem foi que impediu que a formiga se afogasse? Hã? Foi a pomba, não foi, crianças? Foi a pomba, ó. Resposta da número dois. Uma pomba. Tá bom? Respondam aí. E agora, a questão três. De que maneira, né? De que maneira a formiga foi ajudada, hein? Como essa pombinha ajudou essa formiga? Essa resposta é grande. Pode observar que tem muito espaço aí no livro, tá? Então, olha só. De que maneira. A pomba viu o que estava acontecendo. Então, arrampou a folha e deixou cair na correnteza, perto da formiga, que subiu na folha e flutuou até a margem. Viram aí a resposta, como é grande, da número três? Então, copia essa resposta da número três, por favor. Enquanto vocês estiverem copiando, a tcharaba vai apagar o outro lado para a gente continuar a atividade. Tá bom? Então, continuem aí, ó, copiando a número três. Agora, nós vamos para a número quatro. A número quatro, a pergunta é essa. Copia abaixo a moral da história. Qual é a moral da história que a tia falou, hein? Quem é grato de coração sempre encontrará a oportunidade para mostrar a sua gratidão. Então, vocês podem copiar a gente e compartilhar a moral da história. Vamos lá? Quem é grato? Quem é... Grato, de coração. A cabeça de coração sempre encontrará. Para mostrar a sua gratidão. Para mostrar a sua gratidão. Então, respondemos também aqui, tá? Então, essa é a moral da nossa história, tá? Quem é grato de coração sempre encontrará oportunidade para mostrar a sua gratidão. Copia aí a número quatro. Crianças, a questão número cinco também é pessoal, tá? Deixa eu ver, vou explicar. Você concorda com a mensagem que essa fábula transmite, hein? Esse nosso texto que nós lemos, tá? É uma fábula. Fábulas são histórias, tá? Que os seus personagens são representados por animais. Tá? Vocês viram aí que tivemos dois animais nessa história. A formiga e a forminha. E aí, vocês concordam, tá? Com essa mensagem, nessa moral aqui, nessa historinha? Se você concorda, você coloca sim. Se você não concorda, você coloca não. E justifique a sua resposta. Explique por que você concorda. Ou explique por que você não concorda. Tá bom, meus amores? Tá? Deixa eu colocar um pouquinho pessoal. Aí, eu vou apagar aqui para a gente continuar a atividade. Se você não concorda tudo, depois você volte o vídeo, tá? E aí, você vai responder. Agora, nós vamos lá na página 102. Nós vamos fazer a última atividade aí. Essa é a nossa aula de literatura de hoje. Na questão seis. Pouco tempo depois, a formiga teve a oportunidade de retribuir à pomba o favor que ela lhe fez. Enumere as cenas de acordo com a ordem que elas ocorreram. A tia vai colocar só os quadrinhos aqui, tá, crianças? Seis. Temos aqui. Vamos enumerar aí. Qual dessas cenas vocês acham que é a primeira, hein? O número um. Hein, meus amores? É a primeira cena bem aqui, ó. O número um vai ser onde tem um homem abaixado, né? Pegando aí a vara para armar a armadilha. Número um. E o número dois? O que aconteceu? Hein? O que a formiga fez? Hã? Ó, o número dois aqui, ó. A formiga subiu, né? Aí na perna com o homem. Tá vendo aí o número dois? Número três. O que aconteceu? A formiga fez o quê? Deu uma picada. O número três vai ficar aqui, ó. Deu uma picada aí na perna do homem. O homem chega e puxou a perna. Levantou a perna. Nisso, a pomba, ó, fugiu, tá? Número quatro. A pomba fugiu. Então, completaram a minha picada na alva aí, ó. De acordo com a nossa historinha, tá bom? Ficou. Dois, um, quatro, três. Agora nós vamos para o número sete. Na número sete, crianças, você tem assim. Deixa eu colocar o número oito aqui para responder junto com vocês. Tá? Vamos dar uma continuidade aí na número sete. Agora, crianças, vamos continuar aqui, né? Na número sete. Vamos lá. A formiga ferrou o pé do caçador. Por quê, hein? Percebeu a intenção dele e quis livrar o pássaro de ser preso, pego, né? Ele tinha um grão de açúcar grudado no pé e ela estava com fome? Ou ele tentou pisar nela? Ou nenhuma das alternativas, né? Qual a resposta correta? É a primeira, não é mesmo? Percebeu a intenção dele e quis livrar o pássaro de ser... Essa é a resposta correta. A primeira, marca um x aí, por favor. E a última, além da moral, você consegue extrair outro ensinamento dessa fábula? Qual? Também é uma resposta pessoal, tá? Você vai pensar um pouquinho aí sobre essa história. Tem mais algum ensinamento que você teve através dessa história? Se tem, você registra aí na número 8. Por isso que a Tia Nova deixou aqui como pessoal, tá bom? Meus amores, tá? Então, hoje, essa foi a nossa aulinha de literatura. A Tia Nova pegou esse textinho aí, essa fábula, tá? Da formiga e a pomba e leu para vocês e fizemos aí uma atividade sobre esse texto que é bem bonitinho. Tá, crianças? Então, ó, beijinhos, tá? Bom final de semana, bom descanso. Ok, meus amores? Fiquem com Deus.